E já estão abertas as inscrições para mais uma edição do Festival Música Potiguar Brasileira promovido pela Rádio Universitária FM. Podem participar compositores e intérpretes de música instrumental e com letra. Música inédita e regional é o que busca o Festival Música Potiguar Brasileira. Na sétima edição do FMPB, compositores residentes e atuantes no Estado têm a oportunidade de mostrar seu trabalho. E para participar, podem escrever suas canções pela internet até o dia 31 de agosto. O processo de inscrição vai ser feito esse ano exclusivamente online. As pessoas preenchem a ficha de inscrição, anexam a cópia do documento com foto e um comprovante de residência. E é único exclusivamente pela internet através do e-mail festivalfmpb2017.gmail.com De todos os inscritos, serão selecionados 26 compositores, sendo 13 na categoria Música com Letra e outras 13 na categoria Música Instrumental. Essas músicas já vão ter espaço garantido na programação da FM Universitária. Vai ter um grupo daqui formado por programadores e produtores da rádio que vai fazer uma pequena triagem das músicas, avaliando a qualidade das gravações, a qualidade radiofônica. Após essa curadoria fazer essa primeira avaliação, vai ser montado umas pastas e entrega aos jurados. Aí os jurados vão avaliar as músicas, vão pontuar com as notas e devolve para a gente. A gente faz uma avaliação das notas e decide quem vai ser os campeões. A cerimônia de premiação do festival vai acontecer em novembro, no auditório da Escola de Música da UFRN. E das 13 músicas selecionadas em cada uma das categorias, três vão ser premiadas como vencedoras e vão ser contempladas com a gravação de um videoclipe que será veiculado na programação da TV Universitária. A ideia da Rádio Universitária é de tentar promover e dar destaque à cultura do Rio Grande do Norte, através da música. E o festival está na sétima edição, acompanhando essa proposta e essa missão da Rádio, que é da visibilidade para os artistas e a arte e a cultura do Rio Grande do Norte. Faço um convite a todos os artistas para se inscreverem, participar desse festival, para o festival de vocês.